Olá, 12 de junho de 2021, bom dia Brasil! Bom dia para você que a partir de agora acompanha o Ouro Fino em Campo. Nessa edição especial a gente fala sobre os benefícios da inseminação artificial em tempo fixo. Para quem trabalha com pecuária de corte, no segundo semestre começa a estação de monta. E agora é o momento de começar a planejar a reprodução dentro da fazenda. Tô certo, Avelino? Exatamente, Juliana. Bom dia, bom dia aos espectadores do Ouro Fino em Campo. Segundo semestre a gente começa a executar, mas agora é o momento de planejar, marcar as visitas dos técnicos, dos veterinários, irem até as fazendas, traçar todas as estratégias e preparar os animais para a gente ter o melhor desempenho, o melhor resultado na estação de monta. E o Avelino Murta, da Biocampo, é o nosso convidado aqui do Ouro Fino em Campo. Ele explica também a importância da assessoria veterinária dentro de uma propriedade. Corre para pegar um cafezinho porque o Ouro Fino em Campo já começou! Avelino Murta é veterinário, mestre em reprodução bovina e fundador da empresa Biocampo. Hoje ele conta tudo para a gente sobre a inseminação artificial em tempo fixo. Mas antes, Avelino, fala um pouco do trabalho da Biocampo. A gente idealizou a Biocampo em 2009 para 2010 e o nosso foco é trabalhar a reprodução, sempre com foco na pecuária de corte. Nós nos especializamos nisso, colocamos como nosso foco fazer bezeiro de corte. Começamos lá no norte de Minas, numa região mais seca, desafios muito grandes, e onde a tecnologia tem que ser utilizada ao extremo, porque em situações de adversidade a tecnologia auxilia muito na produção. E as coisas foram caminhando bem, os resultados acontecendo, os clientes satisfeitos, e a gente foi evoluindo. E hoje a Biocampo está em vários estados do Brasil, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais, quase que todo o estado de Minas a gente atende, o norte do Espírito Santo. Então a gente consegue ter uma abertura, uma abrangência do nosso trabalho, hoje em nível quase que nacional. Focando sempre em estratégias, não só na reprodução, tá Juliana? A gente foca muito em criar estratégias dentro daquela propriedade, onde ela vai produzir melhor, desmamando bezerros mais pesados, produzindo fêmeas com ganho genético, para a gente conseguir melhorar de fato o rebanho da fazenda. Explica uma coisa, qual que é a missão da Biocampo? Quando a gente idealizou a empresa, a gente criou um plano de missão, visão e valor. E a nossa maior missão é quebrar paradigmas. A gente sabe o volume de inseminação no Brasil, a disseminação da inseminação no Brasil, hoje ela tem próximo de 20% a 25%, mas quando a gente iniciou isso estava próximo, abaixo de 10%. Tinha muita dificuldade, os produtores entendiam que era um custo a mais na fazenda, e a gente começou a fazer um trabalho um pouco até de extensão, de ir até as fazendas, reunindo produtores, fazendo palestras, dias de campo, mostrando resultados. Para que a gente pudesse realmente mostrar ao produtor que ele investindo nisso, ele economizaria, às vezes, com o volume de touros na fazenda, economizaria tendo uma estação de monta mais curta, onde ele conseguiria padronizar mais os animais, potencializando a mão de obra na fazenda, enfim, uma série de vantagens. E a gente foi fazendo isso, então eu acho que o nosso grande desafio é quebrar realmente, quebrar paradigmas na pecuária brasileira. E, Avelino, o que você acredita que ainda impede o produtor e a produtora rural de investirem na inseminação artificial em tempo fixo? Eu acho que tenho muito gargalo ainda, eu acho que experiências negativas do passado fazem com que alguns produtores tenham receio de entrar nessa tecnologia. Às vezes aquela falta de informação do custo, acho que é um custo a mais, realmente eu acho que complica. As fazendas, às vezes, faltam um pouco de estrutura, a gente sabe que reprodução é o final da cadeia, então se não tiver o investimento em nutrição, em manejo, realmente a gente tem um pouco de dificuldade de obter resultados, mas está evoluindo muito. A gente vem acompanhando o crescimento, a demanda dos nossos veterinários no campo e tem aumentado muito. Então os produtores estão entendendo que tem que entrar no jogo, produzir biseio de qualidade, tem que baixar custo de produção, e a IATF vem para isso aí. Igual a gente só chama atenção em uma coisa, Juliana, vamos criar estratégias corretas, vamos utilizar a IATF no momento correto, utilizando a genética correta, para que a gente não tenha lá na frente alguns problemas, como por exemplo, uma estação de monta muito dilatada, muito grande, a gente não ter escolha de acasalamentos ou de genética que não condiz com aquela realidade da região ou da própria fazenda, então a gente chama a atenção para algumas coisas. Daqui a pouquinho o Avelino conta para a gente os benefícios da inseminação artificial em tempo fixo para o gado de corte, então não perca. Bom, quero te fazer uma pergunta, você já baixou o app da Orofino Saúde Animal? Tem para iPhone, tem para Android, não paga nada e a Orofino literalmente na palma da sua mão. A Ludmila Pedrosa mostra para a gente tudo o que você encontra dentro desse aplicativo. Olá, o meu nome é Ludmila Pedrosa e eu vim trazer mais uma solução da Orofino para você. Esse aqui é o nosso aplicativo, você já conhece? Ele é 100% gratuito e está disponível nas principais plataformas de aplicativos aí do seu celular. No nosso aplicativo você vai encontrar cotações atualizadas nos principais commodities do agronegócio, informações dos nossos produtos com bulas para você compartilhar, para baixar, notícias, boletins técnicos, protocolos e diversos outros conteúdos técnicos que podem te auxiliar no dia a dia. Além disso, nós temos calculadoras que podem te ajudar nos cálculos de produtos a serem utilizados na propriedade. Vamos conhecer! Depois de baixar o nosso aplicativo, é só clicar no ícone e a tela inicial vai aparecer para você. Na tela inicial, temos a opção de filtrar os conteúdos do aplicativo pelas linhas, tais como aves, bovinos, equinos, pets e suínos. Na guia produtos, você vai encontrar todos os nossos produtos, assim como as bulas e informações rápidas para consulta. Além disso, você pode baixar a bula ou compartilhar. Na guia materiais, você vai encontrar materiais técnicos, boletins, notícias, protocolos, vídeos e artigos que você pode filtrar nas categorias ao lado. Ou então, você pode optar por buscar o conteúdo por um sinal clínico, o nome de um produto ou o nome de um princípio ativo, por exemplo. Na guia revendas, você vai encontrar as lojas mais próximas de você que tem os nossos produtos. Na guia calculadoras, você vai encontrar diversas calculadoras que podem te ajudar aí no dia a dia, tais como a calculadora de cubicagem, que auxilia no diminui o mencionamento do silo. Calculadora de produtos e ATF, que auxilia na quantidade de produtos a serem utilizados nos protocolos. Assim como outras calculadoras aqui que trazem os comparativos com produtos. Na guia cotações, você vai encontrar as cotações atualizadas das principais commodities do agronegócio. Você pode buscar pelo nome ou simplesmente navegar na página. Na guia agenda PET, você tem a opção de cadastrar um PET e programar as medicações e horários que ele deve tomar. Assim como vermífugos, antibióticos, entre outros. Na guia boletos, você, lojista, tem a opção de buscar as duplicatas em aberto. Na guia busca, você tem a opção de buscar todos os conteúdos dentro do aplicativo, por produto, por sinal clínico, por tipos de produto ou categorias de animais. Precisa de ajuda para baixar o aplicativo? Ou ficou com alguma outra dúvida? Entre em contato pelo nosso 0800-941-2000, que a gente vai ter o prazer de falar com você. Obrigada, Ludi. Pausa rapidinha no Orofine Campo, daqui a pouco a gente volta com mais Reprodução Bovina. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Com o objetivo de promover a evolução e crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva, a Orofino Saúde Animal inova mais uma vez e apresenta uma novidade que conecta ao produtor a máxima rentabilidade dentro da fazenda. Examina é o programa de sanidade animal da Orofino, que oferece serviços personalizados ao produtor, contribuindo para o aumento da produtividade nas fazendas de corte e leite de todo o Brasil. Com serviços em diferentes frentes de trabalho, a Orofino leva até a fazenda soluções para melhorar a sanidade, a reprodução, a nutrição e ainda qualifica as equipes das fazendas, garantindo o bem-estar dos animais. Examina apoia trabalho e boas práticas na aplicação de medicamentos. O manejo racional, as boas práticas na IATF. O manejo de cria e recria de gado de corte e o manejo de cria e recria de gado de leite. Examina produz, fala sobre o controle de mastite e o manejo de ordenha. O Examina trata, ajuda o produtor sobre as enfermidades no gado leiteiro e o manejo sanitário em confinamento. Examina Nutri é sobre nutrição animal. E Examina Controla é para acertar na solução contra os parasitas. Faça parte do programa Examina e leve toda essa inovação para a sua fazenda. Fale com um consultor Orofino. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Orofino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Orofino em Campo, e hoje o nosso programa recebe Avelino Murta, que é médico veterinário, mestre em reprodução bovina e fundador da Biocampo. Avelino, agora você vai trazer todos os benefícios da inseminação artificial em tempo fixo, né? Juliana, a gente conseguiu fazer uma estação de monta, numa fazenda de gado de corte, uma estação de monta de 85, 90 dias. Entregando aí acima de 80% das matrizes com gestação, onde você consegue padronizar essa bezerrada na desmama, você consegue, o produtor tem isso como um benefício enorme. Vamos lá, ele consegue vender esses bezerros de forma melhor, porque ele consegue padronizar, ter os lotes mais homogêneos. A gente consegue, baseado no tipo de capim, na variedade do pasto, no período de chuva, na oferta de alimentos na fazenda, fazer com que as acas possam parir no melhor momento, concentrando mais os bezerros do cedo, né? Isso ajuda muito a entregar um bezerro mais pesado lá na frente. Utilização da mão de obra, como eu falei, otimizar a mão de obra, maternidade num período do ano, vacinações e desmama em outro período para comercializar. E eu acho que de todas, a principal vantagem é o produtor conseguir melhorar o fluxo de caixa da fazenda. Quando você termina uma estação de monta curta, com a taxa de preenche satisfatória dentro do projeto da fazenda, e você poder vender vaca vazia, você consegue aumentar o desfrute da fazenda, você consegue colocar mais dinheiro no caixa da fazenda, e a saúde financeira do negócio fica legal. E aí o produtor tem retorno financeiro, investe mais, e a cadeia fica mais redonda o sistema de produção, né? E, Avelino, o que você avalia ser importante para o sucesso da técnica dentro da fazenda? Bom, a gente pesquisa muito, a gente estuda, faz muito trabalho junto com as universidades, e eu acho que a parte hormonal está caminhando muito bem, eu acho que os hormônios já conseguem entregar para a gente resultados muito satisfatórios. Hoje o nosso grande gargalo a gente coloca muito na nutrição, certo? Mineralização do rebanho, sanidade do rebanho, o manejo, a gente tenta sempre mostrar para o produtor, dando treinamento para a mão de obra, mostrando estratégias de um manejo racional, onde os animais possam estressar o mínimo para que passem no curral e não deixe sequela no protocolo, né? E a gente também poder fazer uma técnica bem feita. O que a Biocampo faz hoje? 100% das vacas protocoladas são avaliadas com ultrassonografia, e o veterinário determina qual protocolo hormonal a gente vai utilizar naquele animal. E a gente, na execução desse protocolo, também vão técnicos nossos para garantir que aquela vaca vai tomar aquela quantidade de hormônio ou aquele hormônio ou outro hormônio, dependendo da condição reprodutiva dessa vaca. Por exemplo, a gente pega uma vaca, faz avaliação dela, se ela não estiver ciclando, por exemplo, a gente pode utilizar um GNRH, por exemplo, no dia da inseminação, ou fazer um pré-sync em algum lote, trabalhar com a dose cheia ou duas doses de próstata glandina, enfim, vários protocolos que a gente utiliza para entregar o melhor resultado para o produtor. O Avelino, agora a gente fala de planejamento, né? Até para quem faz já a IATF dentro da fazenda. No segundo semestre começa a estação de monta, e o que você avalia ser importante os nossos produtores colocarem no papel, se planejar até o momento de fato inseminar o animal? A gente foca muito no pré-parto, tá? As vacas poderem parir com a condição corporal melhor, tá? Então, aquelas vacas que vão parir mais cedo, a gente poder fazer algum trabalho antes do parto, para que elas possam entrar com a condição corporal melhor. Colocar as nuvilhas, as nulipras, as nuvilhas que vão entrar em primeira estação de monta, para que elas possam chegar no peso ideal, no momento correto. E além das outras estratégias sanitárias que a gente coloca, de repente tem algumas estratégias de usar uma endectocida no dia do início do protocolo, vacinas reprodutivas que ajudam bastante, enfim, tudo isso a gente coloca dependendo da situação de cada fazenda. O que a gente pede para o produtor que ainda não é cliente nosso, que ainda não tem o nosso trabalho? Entre em contato com a gente, um técnico vai até a fazenda, faz o levantamento de um tipo de pastagem, do que a fazenda quer, o que o produtor espera do rebanho dele, e a gente traça um planejamento para que a gente possa executar isso lá na frente. Sabendo que a estação de monta tem que ser respeitada, a gente tem que trabalhar uma estação de monta muito bem feita e muito bem estipulada com o clima e com a oferta de alimento da fazenda. A gente reforça muito isso, porque às vezes a gente vê momentos como esse agora, onde a cria está bem valorizada, a venda de bezerro está bem interessante, a gente vê alguns clientes querendo estender um pouco a estação. A gente tenta mostrar que realmente é importante a gente manter um planejamento. O planejamento a gente tem que executar ele de forma bem rígida para que a gente não se perca no meio do caminho. No próximo bloco você conhece ainda mais o trabalho da Biocampo. Fica aí que eu te espero aqui. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Ourofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por hemerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva, que permite melhor homogeneização do ativo micronizado, após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de hemeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso, frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da hemeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Se você é produtor de silagem, provavelmente já ouviu falar das bactérias que ajudam na conservação da forragem. São os chamados inoculantes. Os inoculantes oferecem uma silagem bem fermentada e conservam os valores nutritivos no alimento do gado. E é sobre isso que a Orofino quer falar com você, sobre os aditivos para silagem. A Christian Hansen, uma empresa dinamarquesa com mais de 140 anos, é uma referência em inoculantes no mercado internacional. Seu processo de liofilização inovador garante produtos de alta performance e com o melhor custo-benefício. O Silosolv MC é um inoculante homofermentativo de ação única contra a indesejável fermentação clostridiana. Indicado para silagens com alto desafio de fermentação, possui alta taxa de inoculação e uma tecnologia que garante sinergia, sincronismo e funcionalidade na ação conjunta das bactérias. O Silosolv MC pode ser usado em diferentes tipos de forrageira, garantindo um incremento na produtividade de leite. Já o Silosolv AS é um inoculante de duplação completo, que além da fermentação, também promove a estabilidade da silagem. Indicado para multiculturas e silagens com alto desafio aeróbico durante a utilização, o Silosolv AS reduz o aquecimento no painel e no coxo, impedindo o crescimento de mofo e levedura após aberta. Com o Silosolv AS, você garante uma silagem de boa qualidade e estável durante todo o seu consumo. Conte com a qualidade do Silosolv MC e Silosolv AS na sua produção de silagem. Procure um consultor Ouro Fino e garanta um processo fermentativo otimizado. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e agora tem o time de atendimento ao cliente mandando uma mensagem muito especial para você. Oi pessoal, eu sou a Ana Paula Fulan, analista técnica de atendimento da Ouro Fino e Saúde Animal e hoje eu estou aqui para te dar uma dica. Se você tem alguma dúvida sobre os nossos produtos, sobre os nossos protocolos sanitários ou sobre o manejo sanitário, é só entrar em contato pelo 0800-941-2000. Lembrando que o nosso horário de atendimento é das 8h às 5h da tarde, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira é sete feriados. E assista também o Ouro Fino em Campo, eu estarei aqui compartilhando as dúvidas que chegam com você. Então se você tiver pergunta, mande para a gente no nosso zap zap 16981818687. Avelino, no bloco anterior você já falou dos benefícios da IATF, a importância de um bom planejamento e agora a gente quer entender melhor como que funciona o trabalho de uma assessoria veterinária. Qual que é a importância dessa parceria com os nossos produtores para o sucesso dos índices de reprodução? É importante porque quando o produtor chama um técnico para dentro da fazenda, para ajudar a pensar o projeto dele, ele começa a ter um negócio feito a duas mãos. E dessa forma o que a gente pensou ao longo do tempo? Vamos trabalhar dividindo responsabilidade como produtor. Quando o produtor nos leva até a fazenda e a gente faz parte do projeto junto com ele, de traçar estratégias, de estratégias nutricionais, sanitárias, enfim, como a gente já disse, a gente começa a entrar num processo de dividir responsabilidade. O que é isso? Hoje a Biocampo trabalha muito com barriga cheia. O cliente nos paga, nos remunera pelas vacas que ficam gestantes no protocolo. Então a gente executa o protocolo de IATF, faz todo o trabalho, o produtor terceiriza a reprodução com a Biocampo e ele nos remunera em cima de vacas gestantes. A gente coloca o SEME, a genética que ele escolhe, o protocolo, nós determinamos qual que é o melhor protocolo a ser utilizado e o produtor acaba nos pagando pelo resultado. O planejamento é bom por isso, porque quando você faz um planejamento onde nós confiemos no que a gente está fazendo, a gente consegue garantir para o produtor alguma coisa e a garantia seria esse projeto, esse plano de trabalho por barriga cheia. Tá, mas e agora? Como que funciona o trabalho da Biocampo nas fazendas? São feitos, formados por equipes. Hoje a Biocampo tem escritórios em Minas Gerais, no Nordeste, Noroeste, Norte e região central de Minas, e no Triângulo Mineiro, então atende em Minas Gerais, quase que toda a parte de Minas Gerais onde tem gado de corte, a Biocampo está atuando. Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí e Norte do Espírito Santo. Então a gente consegue atender essas regiões com muita tranquilidade. Vai um veterinário até a fazenda, passa o traçom, determina qual protocolo, volta outro veterinário no dia da retirada do implante para fazer toda a aplicação dos hormônios, seguindo aquilo que foi prescrito pelo veterinário no dia do implante. Depois voltam os inseminadores, são outra equipe, volta, faz todo o trabalho, insemina, todas essas informações são trabalhadas dentro de um banco de dados, dentro de um software, onde a gente consegue gerar informação para o produtor em tempo real. Ele entra no nosso banco de dados, no nosso site, entra com o login e senha, pega todos os relatórios que ele necessita. Isso faz com que o produtor tenha informação, com que a gente consiga terceirizar com o produtor a reprodução da fazenda dele. Então ele não precisa ter mão de obra na fazenda qualificada para IATF, inseminadores, não precisa contratar veterinário para fazer um diagnóstico ou fazer um ultrassom, nem sequer tem um botijão de seme na fazenda. A gente vai na fazenda e faz todo o trabalho para ele, facilitando a vida do produtor e garantindo que ele possa ter um resultado realmente melhor. É, Avelino, vocês da Biocampo realizaram no ano passado mais de 200 mil protocolos de IATF. E aí, esse ano, tem espaço para mais gente? Manda uma mensagem para os nossos produtores. Com certeza, esse é o trabalho nosso, ampliando o nosso trabalho, levando o nosso know-how para várias regiões do Brasil. Produtor rural que tiver vontade, que tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, de começar a fazer IATF, entre em contato com a gente. O nosso técnico, um dos nossos técnicos vão até a fazenda, nós vamos fazer todo o levantamento que a gente precisa para a gente entregar um resultado com a reprodução das suas vacas, direcionando genética, direcionando melhores protocolos, fazendo sua vaca emprenhar no momento correto. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, nós temos grande interesse de atender o produtor em qualquer uma das regiões que a gente já atua, para que a gente possa trazer o produtor para a elite da pecuária. Quando a gente fala elite, é uma elite de produção, é o produtor que vai produzir os mais pesados, que vai vender com maior facilidade, agregando valor no que ele está fazendo. Então, a gente convida o produtor para nos chamar, para nos envolver no seu projeto, que a gente tem o maior prazer de poder fazer parte disso aí. Avelino, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo e conte sempre com nós da Ouro Fino Saúde Animal. Juliana, eu que agradeço pelo convite da Ouro Fino, estamos sempre à disposição. Ouro Fino é um parceiro, é uma empresa que está do nosso lado, nos ajudando, nos qualificando e nos fornecendo insumos como protocolo, vacinas de qualidade, que tem garantido que a gente consiga realmente entregar preenche para o produtor. Obrigado, Ouro Fino, por confiar na gente também. Obrigada também. Bom, pessoal, essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o sabadão, aproveite o domingo e segunda-feira, meio-dia e meia e oito e vinte da noite, horário de Brasília, a gente se encontra aqui na telinha do Terra Viva. E ó, você que está assistindo pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma de nossas edições, né? Até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri